Possivelmente se você chegou até esse vídeo, você está buscando mais informações sobre o Reveravit, que é um produtinho para pele, que vem fazendo sucesso aqui no Brasil e possui ingredientes únicos, né? E o famoso resveratrol americano e por isso, né, vem fazendo sucesso e ajudando muitas mulheres e homens também, né, a conquistar a pele dos sonhos. Eu usei o Reveravit, tá? Eu estou gravando esse vídeo para contar um pouco da minha experiência com o produto e também eu quero deixar um alerta de golpes, então eu peço que vocês me acompanhem até o final do vídeo para que vocês não percam essas informações antes de decidir ou não, né, por comprar o Reveravit. E o link do site oficial que sempre me pedem, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado para ficar mais fácil para vocês. Bom, pessoal, eu estou no meu terceiro mês de uso do Reveravit e eu estou gostando bastante. Minha pele está com muito mais brilho, né, muito mais vício, ele diminuiu bastante as manchas da minha pele, eu tinha bastante mancha de melasma, tá? Tinha na testa aqui, agora ficou um pouco aqui na região do rosto, né, que é onde era a região mais escura da minha melasma. Ele ajudou também na textura da minha pele, eu senti minha pele muito mais hidratada. Como vocês sabem, né, o Reveravit ele é líquido, você tem que tomar 10 gotinhas de manhã e 10 gotinhas da noite. É sublingual, tá? Você vai erguer a língua e pingar as 10 gotinhas de manhã e 10 gotinhas da noite. Ele é um tratamento, tá? É conforme você vai usando, você vai notando a diferença na textura da tua pele. É, eu comecei a notar a diferença no meu segundo mês, eu já estou no terceiro mês. E eu também já pedi mais um kit, né, para um ano, porque quanto mais você usar, melhor, né, que ele vai dar um tratamento de dentro para fora. Diminuiu bastante as linhas de expressões que eu tinha na testa, bigode chinês e também os pés de galinha, né. Para mim, compensou bastante, porque a gente sabe que se a gente for fazer um tratamento numa clínica estética para tratar melasma, para tratar linhas de expressão, bigode chinês, a gente sabe que vai ficar muito caro, né, porque um tratamento numa clínica estética é caro e a gente sabe disso. E o Reveravit vai tratar tudo isso, né, e o melhor de tudo, de dentro para fora, né, vai renovar a sua pele, suas células, fazendo com que renova as suas células, o seu corpo, trazendo mais vício para a sua pele. Além do Resveratrol americano, ele também possui ácido hialurônico e verizol, que também, né, são ingredientes, componentes maravilhosos, né, que a gente sabe que é muito bom para a pele, o ácido, principalmente o ácido hialurônico. E, como eu já disse, né, se a gente for fazer um tratamento com ácido hialurônico numa clínica vai ficar muito caro. Então, para mim, eu acho que vale muito a pena, né, um produto maravilhoso, né. Ele é antioxidante, combate os radicais livres. Se você fizer o tratamento corretamente, tomar todos os dias, 10 gotinhas de manhã, 10 gotinhas da noite, e fazer um tratamento aí de, no mínimo, 3 meses, tenho certeza que você vai conseguir melhorar a tua pele, tá. Mas precisa fazer o tratamento corretamente, tá, no mínimo 3 meses, que eu vejo muitas pessoas falando que vai comprar um frasco para fazer um teste, eu acredito que em um mês você não vai conseguir ver resultados expressivos, então é indicado, se você for fazer um teste, faça como eu fiz, né, eu comprei 3 e tá dando resultado e eu vou pedir mais, né, porque eu quero melhorar mais ainda a minha pele, que eu vi, notei diferença, a melasma tá clareando, as linhas de expressão diminuiu bastante, minha pele tá muito mais brilhosa, muito mais guiçosa, tá com a sensação de pele de pêssego, então, para mim, valeu muito a pena e eu vou pedir mais no kit. E o alerta de golpes que eu falei para vocês que eu ia passar no final do vídeo é que, como o Reveravit tá fazendo muito sucesso, tá tendo muita procura, tem pessoas revendendo o Reveravit em grandes sites aqui na internet, como Mercado Livre, OLX, Americanas, e para que você não corra o risco de comprar um produto falso ou, né, cair em algum tipo de golpe aqui na internet, eu recomendo que você compre diretamente do site oficial para você não ter problemas, tá? O site oficial eu vou deixar aqui embaixo. E é esse meu vídeo, se você gostou, deixe teu like, deixe um comentário se caso você ficou com alguma dúvida que eu vou tentar responder a todos vocês. E eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!